Bom dia galera, são meio dia do dia, são meio dia, 12 horas do dia 15 de janeiro de 2015 Estamos na rodovia Respe de Curto BR-116, próximo ao posto alpino no estado do Paraná Aqui acho que é Campina Grande, Adonina, região aí Galera, fazer mais uma dicasinha aí, de como você vai fazer uma curva com segurança Ah Jair, mas isso aí é simples, claro que é simples, é tão simples que os maiores acidentes Os maiores acidentes que dá, dá em curva, por ser tão simples assim Eu que ando por esses quatro cantos aí do Brasil, do que é lado aí, o que eu mais vejo é acidente em curva Certo? Vocês podem ver que nessas rodovias de grande movimento tá cheio de radar, ó Por quê? Porque o pessoal sabe fazer curva, entendeu? Então tá explicado, por que que tem tanto radar assim? Porque o pessoal sabe fazer curva, o pessoal é especializado em fazer curva Então é onde dá acidente? Galera, a curva é o seguinte, são princípios básicos que todo mundo sabe e conhece Mas não cumpre Por isso causa tantos acidentes com os brutos, com os pesados, caminhões, automóveis em rodovia Se dá em curva, ó, mas não vai dar Por quê? Porque ele tem que educar o povo do bolso Senão ele não aprende Certo? Galera, a curva, a curva é simples A curva é uma questão de lógica, uma questão de física E uma questão meio matemática Eu falo assim meio atrapalhado, que é pra dar um grau no vídeo aí Mas eu não sei falar difícil não, viu? Eu sou meio bruto, meio grosso Os caras vivem me corrigindo aí Porque às vezes eu tenho que falar meio bonito, meio difícil E isso aí acaba me atrapalhando, é torto, entendeu? Pra gente falar meio grosso, meio bruto mesmo Que é pro povo entender Galera, a curva é o maior perigo que existe na rodovia Não há dúvida A curva e ultrapassagem e alta velocidade São uma das três maiores causas Digamos que seriam 99% praticamente dos acidentes Se dão nesses três índices Curva, alta velocidade e ultrapassagem Aí depois vem outros poréns Pedições adversas, sono, estimulante, etc, etc, etc Mas daí já é a opção de cada um Então vamos lá, galera A curva é o seguinte Eu vou dar um exemplo prático pra vocês Estou com um Scania R440 Opticruise, câmbio automatizado Obrigado, Paulão Corrigiu eu, hein? Não é automático, é câmbio automatizado De colocar, decidido ouvido é automático, automatizado Mas não, é automático Aí o doutor especializou Não, que aí você tá certo É câmbio automatizado Diferente de câmbio automático Caixa automática e caixa automatizado Então, vamos ao que interessa O grande defeito dos acidentes de curva Mas chama-se a falta de cálculo E da consciência, evidentemente, do motorista Por que se dá tantos acidentes em curva? Normalmente as curvas que exigem uma retomada Logo após o veículo fazer Que o motorista tem que retomar uma velocidade, uma força Depois que ele fizer a curva O que ele vai fazer? Qual que é o erro dele? Ele quer aproveitar o embalo do veículo Para que a retomada dele seja menos forçada Ou seja, para que quando ele faça a curva Ele não tenha que diminuir uma marcha Ou tenha que acelerar muito Então, o que acontece? Ele vai fazer Aproveitar o embalo A força da inércia Né, Paulo? Não é força centrífica Força centrífica que eu estava falando Não, é força da inércia O motorista quer aproveitar a inércia do caminhão Para que ele tenha Mentalmente, fantasiosamente Ele ganhe tempo Depois que ele faz a curva E é onde está o grande erro É onde o motorista faz as grandes besteiras E os grandes acidentes em curva E... Não, vai fazer curva Fazer curva todo mundo sabe Pô Esse é o defeito Porque todo mundo sabe Mas não respeita o que você faz Aí que dá o porém Eu vou mostrar para vocês Talvez a forma que eu faço Não que seja a forma correta Talvez tenha outras técnicas Outros porém Há uma série de coisas Que podem ser acrescentadas Em técnica de fazer curva Vou fazer do jeito que eu faço Provavelmente Talvez tenha Pelo menos um pouco acerto O que acontece Ao você Iniciar o processo De uma curva Primeiramente Você tem que diminuir A velocidade O Ayrton Senna mesmo falava A melhor forma De se fazer uma curva É diminuir a velocidade Ironicamente Morreu numa curva Com certeza Não foi culpa dela Vocês reparam Que o veículo carregado Principalmente Ele Ele insiste A força centrífica Agora sim Agora é a força centrífica Ele vai A tendência é puxar o veículo Para fora Sempre ao contrário Da onde você está levando o veículo Ou seja Por exemplo aqui Se eu faço essa curva aqui A tendência da força centrífica É levar o veículo para lá Quanto mais alta a carga Maior é a força centrífica Aí ó Falando em força centrífica Um exemplo bem Prático e ilustrativo Da curva O que aconteceu aí Com a força centrífica Levou o container De um amigo aí Então É um exemplo Para ilustrar o vídeo Em uma curva Como vocês veem A gente tem tanta experiência Que a gente percebe Até onde vai ter assistente Então o que acontece Você usa A força centrífica Ela vai contra você Ela vai puxar sempre Para o teu lado Ao contrário da curva Então o que você tem que fazer Você que nunca Nunca tem medo De ir para a estrada Você que vai para a rodovia Você que Está começando agora Ou até mesmo Até quem já é Antigo aí E não usa essas técnicas Procura sempre aproveitar Procure uma forma De maior atenção Para esse detalhe Vou dar um exemplo Prático Aqui é bastante É doloroso dizer Mas aqui é um dos lugares Que mais dá acidente No estado da Paraná Em curva aqui Pelo menos por onde eu passo Que é essa região Da Barra do Turvo Aqui É É raramente Você passar uma semana Que você não vê Alguns acidentes Em curva Vocês vejam galera Um exemplo Aqui uma descida Lá embaixo Tem uma curva Certo Eu sei que o caminhão Vai puxar para lá O que acontece Eu diminuo gente Você não vai perder tempo Pelo amor de Deus Coloca isso na cabeça Olha eu diminuo Até eu tenho Uma velocidade segura Para que o caminhão Não tenha aquela Força extrema Da força centrífuga Puxando o caminhão Para o lado Lá da curva Para que o caminhão Fique Certo Centrado na pista Para que o caminhão Não tenha aquela Aquele deslocamento Da força centrífuga Para o lado Diminua na curva Quanto mais alta a carga 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 de bobina Carga de chapa Carga que desliza Carga Pouca Compactada Carga Que Móvel Em cima Tudo isso A força centrífuga Ela Contribui mais Para que o caminhão O caminhão Tome numa curva Então o que acontece Por exemplo O cara Ele Ele vai chegar Numa curva Onde ele vai ter Uma subida Depois da curva Ele quer aproveitar A inércia do caminhão Para evitar Mas é ali que dá O que acontece Ele solta o caminhão E embala Ele deixa para frear Em cima da curva Certo Ou nem freia Daí o que acontece Ele vai perder o controle Porque a força As vezes ele até tem controle Da direção Do veículo Certo Não que ele não vá conseguir Fazer o controle Da curva em si Ele pode até fazer Conseguir fazer A curva no volante Mas a A força centrífuga Que é emitida Sobre o veículo É maior Certo De que a velocidade É De que a velocidade E o controle do volante É onde que vai jogar A carga Para o barranco Para o meio da roça E etc Então o que acontece Outro exemplo Aqui para vocês verem Aqui embaixo Essa curva Essa é uma curva Que não exige Uma retomada Após ser feita ela Então Você diminui E posterior A curva Você ainda vai Continuar tendo descida Então o pessoal Já siga por um pouco Não há necessidade De você soltar Embora tem muita gente Que não obedece Esse padrão Observe que a curva Ela 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 afeta muito A carga Se vocês observarem Um baú Daquela Ali vocês podem ver Que a porta Ela fica Tudo mexendo Então ela Ela afeta Muito a carga Você vai ter Uma Desestabilidade Muito grande Do veículo Nunca deixe Para frear Em cima da curva Freia sempre antes Olha Com antecedência Vou segurando O veículo Seguro Eu seguro Seguro 50 40 Por hora O caminhão Não tem força Centrífica Para jogar Minha carga Para lá Porque eu estou Com a estabilidade No asfalto Terminei a curva Faço a retomada Gradativamente Pronto Eu não perdi tempo Nenhum com isso Galera Ele fez uma curva Com segurança Curva 30 40 40 Por hora Ótimo Não há necessidade Você fazer uma curva A 90 100 60 80 Sabe Deus A velocidade Ó Alivia o pé Deixa o veículo Retomar Sozinho Certo Além de você Ter um menos Desgaste Nos freios Desgaste físico Você vai ter Uma grande segurança Através desse sistema Nunca se freie Em cima de curva Quem tem bastante prática Tem a técnica correta De freagem Antes da curva Se você diminuir Você não vai nem Precisa frear A própria Ó Provavelmente Tem mais acidente Aí na frente É uma área De muita curva Vocês observem Para vocês verem O que eu digo A força da inércia O cara vem aqui Ele quer aproveitar O embalo Certo Ele não quer perder A velocidade dele Porque ele quer Não Ele não quer Retomar O veículo Após ser feita Curva É uma descida E logo em seguida Vem uma curva O que acontece Ele vai Acelerar Ele vai soltar O veículo Ao máximo O que acontece Mais uma ilustração Para o nosso vídeo A força centrífica Ó Carga mal amarrada Ó onde é que está aí Ó Tudo no chão Um pedaço de lona Por quê? Porque o cara Não usa Ó onde é que está O caminhão ali Ó Todo arrebentado Sai Certo Por quê? Porque é a velocidade Em curva Velocidade que você É Não Aquele tempinho Milésimo Segundo Que você perdeu Você Você Acaba com tudo O que você faz Quando não perde a vida Ó Chega a me arrepiar De ver De ver Uma coisa Dessa Pela imprudência Do motorista Isso aí Não é falha Mecânica Gente Isso aí Não é Isso aí É falha Do ser humano É velocidade Alta Incompatível Diminua Na curva Diminua Antes O certo Olha a curva Eu não preciso Frear Eu deixo Que o caminhão Mesmo Vai diminuindo Eu vou Sentindo Que ele está Firme no chão Para que eu Faça uma retomada Nem forçar o volante Eu forço O volante Não tem força Nenhuma Vocês podem me reparar Eu praticamente Solto Por que? Porque a força Centrífica Não vai me puxar Para fora Porque eu estou Com uma velocidade Baixa E eu fiz Com segurança Olha aí Tranquilo O próprio veículo Vai desenhando O asfalto E a curva Sem a necessidade De desgaste E freio E sem E sem você Correr risco Correto Observem Para vocês Aqui uma reta Ele vai exigir Uma pequena retomada Após eu terminar a curva Mas eu solto aqui Eu tiro o pé Vocês podem Reparem É que vocês não sentam Mas vocês reparem Que o veículo Tem estabilidade Na curva Porque eu estou Devagar Eu não faço Força nenhuma Se você faz alta Você tem que segurar O volante Com força E a força Você puxando Para cá Para direita E a força Para lá Aqui ao contrário Eu estou aqui Eu não vou fazer Por exemplo Tipo a 90 O que acontece A força centrífuga Vai me jogar Para lá E eu vou forçar Todo o volante Para a esquerda O que acontece O caminhão Vem para cá A carga Vai para lá É óbvio Diminua Olha Eu estou fazendo A curva Tranquilamente A 50 por hora Retomo novamente Ah mas aí Haja paciência Ah Você viu Outro lado Não tinha paciência Aqueles dois lá Estão lá E eu estou indo Aqui Tranquilo Pela imprudência Imperícia E negligência Do motorista Não venham me falar Porque para mim 99% De caminhão Que tomba em curva É imprudência Do motorista Não estou livre disso Mas espero nunca Fazer uma besteira dessa Observe Curva Diminua A melhor forma De se fazer uma curva É diminuindo a velocidade Não há braço Que desfaça A força centrífuga De uma curva Carga alta Pior ainda Carga solta Carga com pouca amarração Cider A carga estufa Sai fora Da carreta Carga mal amarrada E velocidade alta Se você está Em uma velocidade Segura Carga Você nem está amarrada Você vai tranquilo Você é fácil Entendeu Observe Uma subida Antes de terminar O top Ó Antes de terminar O top Já vindo Da direção econômica Eu solto Vejam Eu não vou Não há necessidade De usar o freio A própria Força da inércia Vai me descer O caminhão E o que acontece Ah mas está muito devagar Não tenho saco para isso Aí é um problema seu Veja Observe É uma curva Relativamente fácil De fazer Mas é nessas faces Que o pessoal tomba Observe Lá embaixo Já tem muita curva Eu não vou acelerar Porque lá o caminhão A própria inércia Vai segurar o caminhão Naquela curva Observe Eu não vou gastar freio Eu não vou ter desgaste físico Eu não vou ter economia Olha O caminhão se segurou Ele estava a 80 Ele foi para 70 Bom Chegando a 65 Pronto Eliminei Fiz a curva Esse cara Passa aqui 200 por hora Tá bom Daqui a pouco Ele está ali na frente Tombado Se Deus tomar Deus livre Que não aconteça Mas é É estupidez Velocidade alta em curva Você tem que saber A hora que você pode Acelerar um pouco mais E você tem que respeitar Outro que se diminui Porque isso aí Não tem Explicação Você tomar um caminhão Numa curva Certo Deixar a carga E etc E etc Observem O veículo Ele trabalha muito Na curva Ele faz uma força Muito forte Você pode estourar Um grampo de mola Você pode se quebrar Uma mola Dependendo da carga pesada E acontecer Um acidente Muito grande Então curva Diminua sempre Em curva Faça a curva Com segurança Porque A força centrífuga É muito grande Quando você faz Uma curva Principalmente Carga muito alta E a velocidade Você pode fazer Como já repeti Vou frisar novamente Você pode ter braço Para você fazer a curva Mas você não consegue Segurar a carga Entende-se Um exemplo aqui Eu posso ter braço suficiente Para segurar o caminhão Na pista Mas você não tem braço Para segurar a carga Então gente É simples Diminua um pouquinho Se é um segundo Milésimo de segundo Você não vai perder nada Onde é que está Aquele caminhão ali Que passou por mim Umas cento e dez Na curva lá Correndo risco Cansando Tendo desgaste físico Desgaste de lona de freio E etc Ele não tem O cara não obteve Muita vantagem disso não Aliás Ele não obteve vantagem nenhuma Beleza galera Fica a dica aí Curva Diminua Faça com segurança Com chuva Sem chuva Com sol Com estrada boa Com estrada ruim Com pista cível Com pista ruim Diminua A perda Não existe Em você diminuir Numa curva Você só ganha Com isso Você nunca vai perder Eu garanto isso Para vocês Experiência própria Você não perde Diminuído Numa curva Não perde nada Absolutamente Nada Você só tem A ganhar Observe São curvas assim Como eu falei Que o pessoal solta Decida Porque lá em cima Tem uma subida Entendeu O que acontece Você não quer aproveitar Toda a inércia Do veículo Achando que ele vai Ganhar Naquela subidinha Que ai meu caminhão Tá muito pesado Eu não vou precisar Baixar a caixa Eu não vou precisar Retomar A acelerar de volta Mas ele pode Deixar a carga ali Então acontece Ele entra com tudo Numa curva dessa Entra com tudo Para poder fazer A curva E diminuir Vocês podem observar Ele é cheio de caminhão Que tomba ai Tudo marca de caminhão Por que? Porque não quer retomar O veículo Após a curva Que é uma subida O cara vence o sarrafo De lá Para não ter retomada De veículo Acaba tendo um prejuízo Maior ainda No final Dos cálculos Então diminua Suba a subida Suave E você vai ver Como é seguro Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo ai E resumindo tudo Curva se faz devagar Se diminua Se freia antes da curva Ou não se freia Deixa que a inércia Do caminhão Segure O veículo Para que você possa Fazer uma curva Com segurança Mais uma ilustração Para vocês Observe aqui no canto Do meu lado Aqui ó De cima Uma carga jogada No chão lá O cara está sinalizando Vamos limpar a pista Reparem Que vem uma curva Lá de cima O que acontece O cara entrou Muito rápido Ali a carga dele Ficou tudo ali A paras de papel Isso ai tem uma tração Pelo chão Que Deus livre Parece um imã Para puxar Veja que é uma descida Forte lá O cara Solta tudo Que tem no caminhão Para aproveitar o caminhão E acaba tendo Esse tipo de prejuízo Então é É inevitável galera Vocês acham E a vez São motoristas velhos Quanto mais Autoconfiança Em curva Mais perigoso é Porque o cara Que não tem muita prática Ele tem medo Daí ele vai fazer devagar Olha ele No barranco O cara que entrou ai Tudo arrebentado Então é o que eu digo Quanto mais velho Parece que Procura mais Não tem medo O cara que é novo Ele respeita Porque ele é meio cagão Não tem medo né Beleza galera Um abraço Tudo de bom Até o próximo vídeo Espero que